TPMers, vocês pediram e hoje vamos experimentar pratos congelados salgados. E aí, será que eles são bons? Então aqui a gente tem pratos muito diversos e de marcas totalmente diferentes pra gente dar um panorama geral de como são os pratos congelados. Eles são gostosos ou não? E aí eu vou contar pra vocês. Eu sou fã, viu? Já vou adiantar que a minha opinião é que eu sou fã. Você sabe que quando eu morava com os meus pais eu comia bastante? Sério? Tipo assim, não tinha uma coisa que eu queria, eu ia no mercado, eu comprava um prato congelado. Hoje eu como menos, vou ser sincera, mas eu tô super aberta pra experimentar o que tem por aqui. Então vamos contar o que temos aqui. Temos nuggets da Sadia. Adoro. Também gosto. Um pene com molhinho da Perdigão, um wrap de frango de uma marca chamada Wrap, nunca eu tinha ouvido falar. Uma sopa de uma marca chamada Dalsa, também nunca tinha esmentado. E uma lasanha bolanhesa da Seara. Então vamos primeiro pelo nuggets. Esse negócio é bom, né? Nossa, o negócio é muito bom. E acontece que nuggets é um negócio tão gostoso, gente. Mas esse aqui, ele tem uma qualidade muito boa. Ele é muito temperado. Muito, muito gostoso. E uma coisa boa dele é que uma grande parte não tá soltando do nuggets. Tá vendo? A casquinha, ela tá bem grudada no frango. Então não é aquele nuggets que você come e cai um monte de casquinha no prato. Tá super temperado. Tá muito gostoso. Tá muito mais gostoso, inclusive, de outros nuggets que eu já sementei. Esse eu amei. Você gostou? Você nem comeu, né? Nem comi, mas eu adorava. Um dia que eu descobri que eu sabia fazer nuggets no forno, eu era muito feliz. Realmente é uma experiência única, fazer nuggets no forno. É muito difícil, né amor? Uma técnica gastronômica muito exigente. Eu amei. Eu achei que ele ficou super crocante no forno também. Às vezes você faz alguns nuggets no forno que não ficam tão crocantes. É lógico que a fritura dá uma crocância maior, mas esse parece que foi frito. Tá muito gostoso, não tá? É uma delícia. Desculpa, eu tava com medo. Eu amei. Eu não vou dar nota, tá? Porque como a gente não tem um parâmetro, uma coisa pra se basear e dar nota, eu vou só falar se eu gostei ou se eu não gostei, o que eu acho que pode melhorar, o que eu acho que não pode melhorar. Próximo que a gente vai experimentar é esse pene da Perdigão. Vamos ver. Gente, é gostoso. Assim, nem quero entrar no mérito do que é feito em casa e do que é congelado, né? Porque são propostas diferentes, eu acho. É, acho que quando você faz em casa é uma proposta e quando você compra congelado é outra proposta e tá tudo bem. Não vou julgar quem come congelado. A massa tá um pouquinho molha, ela passou, ela não tá al dente. Eu gosto daquele macarrão al dente. Eu acho que como ele é feito de uma vez, aí ele coloca, aí ele descongela, ele tem vários processos de cozinhar. Então, eu acredito que ele ficou um pouquinho passado. Mas assim, o molho tá gostoso, ele tá também um pouco condensado, porque eu acho que, de novo, ele cozinhou, deve ter algum amido, algum tipo de espessante. Ou amido, ou farinha. É um molho branco, obviamente é feito. Ou com farinha ou com amido. Mas como tem esse espessante, quando ele descongela e aí ele cozinha de novo e tudo mais, ele acaba ficando essa crosta por cima. Eu preciso ser muito honesta que eu não gostei da aparência dele. Eu acho que se alguém me trouxesse pra comer, eu não ia curtir muito, não. Por exemplo, tem uns pedaços de linguiça, mas tem o couro aqui. Eu acho que é bacon, na verdade. Tem o corinho do bacon, que é o tipo de coisa que eu não curto colocar. Então, eu, tipo, não curti muito essa aparência, não. Mas não tá ruim, tá? Ele tá gostoso e não vou entrar de novo no mérito feito em casa ou não. É uma comida congelada e, obviamente, tem sabores um pouco mais artificiais do que se a gente fizesse em casa, como conservantes. Mas tudo bem, o sabor em si tá gostoso. Eu acho que o que aconteceu é que a massa passou um pouco, então tá um pouco mole. A aparência não tá gostosa e eu nem experimentei muito esse bacon porque tem o corinho. Não é a minha comida congelada preferida, não. Entre um e outro eu como um nugget. Vou acabar os meus nuggets. Amo nuggets. O próximo que a gente vai experimentar é esse wrap. Eu esquentei ele direto no micro-ondas. Todos esses você pode esquentar no forno ou no micro-ondas, tá? A maioria eu esquentei no micro-ondas porque eu achei mais rápido. Ah, calma. Tem um treco aqui, ó. Entendeu como ave? Ai, eu sou meio ruim, né, nessas coisas. Essa embalagem também tá... Pera aí. Mas você vai tirar o topo, é isso? Ó, você tira assim, tá vendo? Ah, aí sim. Vamos lá para esse wrap. Me surpreendeu. Ele tá extremamente úmido, então é um recheio de frego com algum requeijão, alguma coisa. Tá gostoso. Porém, o que quebra isso tudo pra mim é o wrap. Eu acho que o wrap, quando ele congela e depois descongela e vai pro micro-ondas, e talvez tenha sido uma falha do micro-ondas e não do forno, talvez o forno deixasse ele muito crocante, que nem deixou o nuggets. Se fosse ficar mais gostoso, porque você sente que tem uma textura que tá mole ali. Amoleceu no micro-ondas. Amoleceu. Você sente já uma textura molinha, por exemplo, do frango, e aí vem o wrap que era pra dar aquele tchan gostoso um pouquinho, mas crocante não tem. E tem um sabor residual aí de alguma coisa que não curti. Eu acho que é wrap de novo, sabia? Não sei, talvez eu não esteja muito acostumada, mas ele é surpreendente. Ele não é que ele é ruim, ele é muito surpreendente. Eu achei que ele não fosse tão cremoso. Ele é muito cremoso. Então assim, mata a fome. Isso aqui é gostoso, não é ruim não. O problema do wrap é wrap. O problema, eu acho que foi o jeito que eu esquentei isso. Micro-ondas. Micro-ondas. O que a gente tá entendendo é que micro-ondas é um desastre, é isso? Não é um desastre, ele é gostoso. Mas talvez o forno ele aqueça por inteiro, ele continua a crocância, ele preserva a crocância. Então a dica que eu vou dar no final de vídeo eu já tô dando agora. Faça no forno, eu acho que fica mais gostoso. O próximo que a gente vai experimentar é uma sopa de tomate com mussarela. E ele vem tipo em barrinhas, assim, que você só descongela e come. Eu vou dizer que eu tô um pouco aflita com essa sopa, porque eu nunca comi uma sopa congelada de mercado. Mas, agora eu tô lembrando, e é uma hipocrisia minha, porque eu faço sopa e congelo. Então acho que não tem muito problema, né? O problema não é eu congelar o problema, é o que foi feito antes, né? Essa sopa, ela tem um truque aí. Quando você experimenta, parece que ela tá comendo, tomando. Que sopa você mais toma do que come, né? O molho de tomate. Tem muito, muito sabor de tomate. O que é positivo. Porém, você tá ali comendo aí no final, pá! É o sabor de alguma coisa que não é tão gostosa. E que eu acho que é sabor de conservante. Ou algum tempero que eu não estou familiarizada. Por isso que... Não curti muito não, gente. Acho que essa foi a única aqui de todas que eu não... Não, não foi muito bem. Não. E é engraçado como a aparência conta, né? Porque é uma sopa que você olha assim e fala, não dá tanta vontade de comer um nugget. Você vê meio fritinho, assim, você fala, ai meu Deus. Pode nem ser a melhor coisa do mundo, mas dá vontade de comer. Essa sopa, a carinha dela, não tá facilitando, não. A próxima, então, é a lasanha bolonhesa da Seara, que o Vitor é muito fã. Eu gosto, viu? Eu como bastante. Come bastante. Vitor é consumidor. Claro, dá preguiça, né? Aí, vamos ver. Pontos muito positivos dessa lasanha. O molho branco tá muito gostoso. Achei mais gostoso do que nesse aqui. Tá um molhinho bem branquinho mesmo. Tem um queijo derretido por cima. Que é muito clássico da lasanha bolonhesa. Dá muito pra sentir os intercalados entre massa, molho. Dá pra sentir a carninha. Então, tá super também temperada e saborosa. Mas, de novo, tem uma questão aí que, pra mim, talvez seja o jeito que a gente preparou. Não foi forno, foi micro-ondas. Que passou um pouco a massa de novo. A gente foi com muita velocidade, né? Talvez a gente tenha deixado mais tempo, com uma potência muito alta. Ficou, acho que cozinhou demais e ficou um pouco mole. Mas, assim, o sabor tá muito gostoso. Tem textura diferente. Tem a textura tanto do creme, quanto do molho à bolonhesa, quanto da massa. Se a massa tivesse um pouquinho mais al dente aí, teria uma terceira textura. Então, tá muito gostosa. Eu gosto e, assim... Eu janto e faço. Você sabe que eu tenho uma preferência? O quê? Nas laterais. Que fica, tipo, uma croxinha. Um crocantinho. Um crocante. Olha, vou dizer que me surpreendeu. Vou ser muito sincera que eu tinha um pouco de preconceito com comida congelada. Eu era um pouco resistente a isso. Amém! Agora vai ter em casa. Eu gosto muito de cozinhar na minha casa. Eu sei exatamente o que eu tô colocando. Mas eu gostei. Eu acho que me surpreendeu. São coisas que eu comeria, tipo, precisando comer, sei lá. Precisa fazer um jantar. Eu e o Victor não estiver lá e compro uma lasanha. Gostei. Ah, moleque. Me surpreendeu. Acho que a gente tem que estar aberto pra novas experiências. Ah, e é rápido, né, meu? É um negócio muito prático. Muito, muito prático. Não suja nada. É muito prático. E de novo, não entra na questão de feito em casa e não feito em casa. Acho que são propostas completamente diferentes e necessidades diferentes. E tá tudo bem de novo. Eu acho que o que fica é, faça no forno. Fica muito mais gostoso do que no microondas, de verdade. Demora mais, mas tudo bem, né? Faça no forno. Vai tomar banho. Vai tomar banho. Deixa lá no forno. Abra um vinho. Fica gostoso. Então, comenta aqui embaixo se vocês gostam de algum outro salgado congelado. Se vocês têm o hábito ou não de comer comida congelada. Me surpreendi. Adorei fazer experimentando. Experimentando tem sido uma lição de vida pra mim. E aí, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E a gente vê sexta-feira. Tchau. E aí, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal.